Buenas galera, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aventura. E ali está mais uma casa, segundo o vizinho me falou que os donos já não existem mais e ninguém quer morar na casa. Motivos, barulhos assustadores, de dia e de noite, e aqui é um galpão. Só tem um potreiro aí, e aqui um galpão, forno de fumo. Também desativado. Aqui o paiol, se bem que ele falou que aqui colocava um veneno aí dentro do paiol. Olha a visão ali. E ali está a casa, perdida no meio da galheira. Isso seria a parte da frente. Bacana, o alvoredo aí. Aqui é a parte do fundo. Só tem mata. Aqui é a parte do fundo da casa. Aqui é a parte do fundo da casa. Um pé de ameixa, aqui do lado. Falo muito que é uma casa assustadora. Há muitos barulhos. Alguém já morou ali, mas por pouco tempo. Quantos já não quiseram morar mais aí. Então aí está a parte do lado. Casinha da cor verde. Quase não se vê. Casa da vegetação. Dá uma conferida ali. Com a proteção divina, vamos entrar em mais uma casa abandonada e assustadora. Uma geladeira. Aqui deve ser banheiro. Aqui banheiro. Não tem muito a que olhar. Parte de banheiro. O canal do morceguinho, fazendo uns vídeos. Nossa, quanta coisa. Quanta tralha. Aqui é um armário. Aqui tem muita tralha no chão. É. É. Sua está dura, babule. E um can... Calendário de 2013 Quanta bagunça aí Uma cama Um sofá E ali está se esvalopando também E tem mais uma peça aí Seja um cômodo Um cômodo Ou um incômodo Tá difícil até para segurar a lanterna Muita casa de aranha aí E 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 aí Estamos Com barulhos estranhos Que um europeu Fiquei até assustado aí Primeira vez nessa casa Olha Olha aí Quanta bagunça Na cama Muita estrelha Muita estrelha Muita estrelha E aí E aí E aí E aí Se bem que falaram que Meio assombrado E aí Aqui tem outra Peça Que eu já mostrei antes Olha como é que estão as telhas de aranha Tempo que não vê ninguém ali baixo Opa Olha Olha Opa Linha nossa E troço esquisito E troço esquisito Olha Essa porta do quarto Ela se abriu e ficou aberta E aí 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 Tá esquisito, ali a porta que antes se abriu, ela se abriu e ficou aberta, bem quando eu passei, olha, opa, minha lanterna tá focada com o fluxo, ela escapa, agora sim, tá caindo os bagulhos, então, vou deixar por isso mesmo, olha os ratos, acho que os ratos que estão carregando coisas pelo furo, olha ali o quanto papel, carrego lá em cima e não movimentar ali, ele sai correndo e às vezes cai, o bagulho, vou fechar de novo ali, e uma geladeira, tem nada nele, cheio de bagulho, é, só bagunça, espero ter ido, então é isso galera, espero que gostaram, até levei susto lá dentro, os bagulho lá caindo, daí seus ratos, raposa, que circulam por aí e aí cai, os troços, valeu galera, se gostaram para deixar seus likes, seus comentários, se inscreva-se no canal, você que está chegando agora no canal do morceguinho, um abraço a todos, até mais! Tchau! 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 Tchau!